Caveirinha, fala comigo caveirinha 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 Putz mano, mais um cara que eu vou jogar Vou ajudar a jogar a coroa no lixo Vai ajudar o que? A jogar a coroa no lixo Oh meu deus do céu Quer a coroa pra você? Passa minha coroa pra você Tá, tô de boa Tá de boa, tem certeza? Te ajudo, vou passar a boa pra você Só quero uma vitória mesmo Vai sair agora, bota fé Acredita em mim Tô aqui, vai dar sorte Pegue Não, bote na cabeça meu rei Bote Opa, tem um cara safado aqui Vem comigo mate, vem comigo Peguei um Vem comigo, vem comigo Relaxa, vem pra mim Vem pra mim aqui Ó, vem cá Fica juntinho Ele não tem essa coragem não Ele não tem essa coragem não Fica tranquilo Ó, pega aqui ó, no seu peito Isso, agora sim Agora sim, agora vai Você confia em mim? Confia no cara que você acabou de conhecer Confia, então anda só comigo então Então anda só comigo Vamos pegar esse safado Que safado tá em cima Pega aí, tá embaixo Tá descendo aí, ó Tá dando slide, você viu? Ouviu? Vamos pegar ele, vamos Aqui ó, por aqui ó Achou? Achou ele? Aqui embaixo ó Achei ele, achei Dois, dois, dois Dois diferentes Levei um É isso meu querido caveirinha Vamos que vamos Segura Opa, tem mais eu acho Acho que tem mais hein Consegue descer? Consegue descer? Desça Desça no colo Boa, caveirinha Jogou muito Ah, agora eu acho que Ó É, pega essa bolinha de proteção E vamos logo matar esse cara logo Antes que ele me estresse Tá olhando torto pra mim aqui ó Taca a bolinha de proteção Qualquer coisa Taca a bolinha de proteção Eita Protegeu ele, homem de mim Dale Eu só vou querer Só vou querer a Só vou querer a medalha Tem problema? Você pode pegar a luva se quiser É de boa assim pra você? É de boa É de boa Vamos Ó meu rei, ele tá Ó, vai pra cima de você Na vida, na vida É isso Jogou muito Ó, tá vindo o outro Vem comigo Vem comigo Vem comigo Isso, meu garoto Vamo Pra cima Pra cima, rapaz Falando, você é merecedor dessa win Essa win é sua Ninguém vai pegar ela Vamo sair daqui Já tá bem Tá bem lootado Já deu um lootzinho bonitinho Sim, sim Já achou? Então vambora Vamo meter o pé aqui Vamo meter o cigarro bem caminhoneiro aqui Já vamo na outra medalha Pegar os outros safados Você curtiu a outra medalha de invisibilidade? Deixa uma bosta Ah, mais ou menos É, mais ou menos Tem que agachar A arma que é doze Qual que é a arma de lá? É a doze, né? Ah, você não gostou dessa doze? É sério que você gostou dessa doze? Doze não dá dano, pô Essa doze não dá dano não Essa doze nova Eu curto mais a de três tiras Três tiras É bala Ó, cara na minha frente Cara na minha frente Tá na vida, hein? Mais uma balinha aí Vida Vai quezinho pra nós No jeitão Pra conseguir acompanhar, rapaz Ó Na vida Tranquilo Pô, louco Jogou muito, hein? Pô, jogou, hein? Ó, tem bastante coro pra você Pô, se tivesse com Com pente de cinco balas Eu até aceitava Aí, viu? Eu te dropei a coroa Veio mais uma pra mim Tá vendo? É o karma É mesmo um kitzão, velho Kitzão? Vai achar ele É merecedor desse kit Mas vamos no caminho da outra medalha Tá frio aí de onde você é? Sim Meu amigo, tá muito frio aqui, macho Tá doido Tá friozinho, friozinho Vem pra cá, macho Vem pra mim Vem pra mim Ó o kit aqui, ó Tá com kit aqui É o quê? 47 o quê? Vai fazer 47 graus? Vou falar Vai fazer? Meu amigo É, achei loucura também Muito frio, pô E os computador aqui não esquenta não Você é do computador? Ou tá do console? Console, né? Console? Qual console? PS4 PS4 Tá ali Opa, esqueira, esqueira Vai nesses caras aí Vai nesses caras aí Eu gosto é da treta Já mata esses cabrunco aí E já vai pro próximo Cadê? Tô safado, não tô vendo não Mais da direitinha Mais da direitinha, parece Não? Ah, eles tão batendo pros botes lá Já vai, mano Senta o dedo aí Senta o dedo aí Atropela o macho Atropela aí ele, vai Agora, sai, ó Dá pra ele não entrar no carro Põe um Vambora, vamo subir, vamo subir O outro, se ele tiver, ele aparece daqui a pouco Tem medo do gás? Opa, tem mais cara aqui na frente Você tem medo do gás? Tem não Tem não? Então vamo Ó, vai chegando lá Chegar em cima do telhado Opa, já desce aqui mesmo Já põe um Pô, louco, jogou muito, hein, mano Você joga muito esse bagulho aí Tem muito bicho agora Não sei qual que é Bota tudo Figue Pode ficar com essa bomba aí Pior que xingar a mãe isso aí E tu é de onde? São Paulo Se não quiser responder, tá de boa também Ahn Você acredita que eu sou de São Paulo também? Acredito Acredita nada, macho É, você tá falando Tá falando, tá falando, né? Falou, tá falando Tá desanimado hoje? Tá triste? Começou a jogar agora? Já Já foi um pouco de tempo Já Só falta o time ruim Tá o time todo aí tentando essa unha aí Essa unha não tá saindo Comigo vai sair Se não sair nessa, vai sair na próxima Eu já de sono Vai tirar essa unha aí Ó, na minha frente, viu? Cuidado, cuidado, macho Cuidado Ih, já te viu, viu? Você tá na frente do mato Cabeça Bora, vamo? Vamo Já tá faltando um jetpack na minha mão, viu? Ali Aproximando Tô no mato, ele tá em cima, tá? Aqui, ó Nice Level 1 Relaxa Ah, ele pegou o carro Você viu? É esses dois aí que você acha, né? Levou um, o outro mete o pé Pegou um, o outro vai meter o pé e já era Mas deixa ele ir Deixa ele ir que ele vai voltar pra ressar e não mata ele depois Pegou agora, pega o outro Faz tempo mesmo que você tá jogando? Aham Tô louco, mano Vamo fazer, vamo pegar um... Ah, mano, não queria pegar a gás Vamo pegar um bunker Botar umas 5 balas na 2 de zona, ó Na tática Quanto tempo você joga? Jogo desde a temporada 2 Tô louco, mano Tô em figola Qual os criadores de conteúdo que você acompanha desde a temporada 2? De Fortnite? É, de Fortnite Puxa Acho que eu não acompanhava nunca Não acompanhava nenhum criador de conteúdo? Patriota, Char Shocks Pior que não Pode crer Eu não jogava muito, tá ligado? Daí eu não era muito estigado no Fortnite Você veio de qual jogo? É? E você veio de qual jogo? Como assim? Qual foi o primeiro jogo que foi o Fortnite mesmo? Primeiro Royale É, foi o Fortnite Ah, então você já convenceu Ah, tá Foi o primeirão Então Arrumou o PS4 E dale Então não veio nenhum outro jogo competitivo não, né? Não Ah, pode crer Só o Fortnite Até agora eu não parei Bom, né? Bicinha É Eu confesso que eu era melhorzinho uns anos atrás Agora eu tô jogando mais de rua Tem que ser muito competitivo, né? É Tô nessa aí também Antigamente eu era bom Hoje Hoje é só o regresso Daqui pra frente e só pra trás Tudo deles, nada meu Nada em cima, só embaixo É isso aí Tem cara aqui em cima, tá? Tem umas balinhas aqui, ó Só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças, os modos da mulher Conhece essa aí? Conheço É Se a gente ganhar essa aqui Tu canta no final? Certo Beleza, então Combinado Quer subir? Você gosta de pegar o... Gosto de pegar isso aqui? Aham Não importa não, viu? Dá pra alguma coisa boa aqui? Dropa Dropa A luzinha Dropa umas armas roxas Luva? Você achou roubada a luva? Ah... Do homem de ferro É Eu achei Roubada Tomou o suit inteiro eu vou usar Nossa Ataca Ela não consegue, né? E você, já chegou a jogar build? Já Jogava bastante Aí eu parei Pode crer Vambora Vambora Cadê? Eles estão pra cá, ó Deve estar naquele bunker lá O safado No jump aqui, ó Ah, tá aqui, ó Hum... Ele foi muito direto ao res O amigo... O amigo morreu O amigo morreu Vai ressar aqui, ó Tá vendo? A gente conseguiu chegar muito rápido Ele queria se esconder atrás da árvore Bota o pé Pega ele Vida Tá na vida Boa Jogou muito, hein? Pouco Bravo demais Sabia que eu tava sozinho Leitura, né? Leitura In the game Já chegou a partida que você pegou os três emblema? Sim, sim Pegou? Roubado, né? Eu só não... Eu só não gosto dessa aí de se agachar Se eu se agachar eu achar mais lixo Agora o complicado vai ser achar o resto Às horas que o jogo para Qual foi o teu máximo de kill nessa temporada aqui? Nessa? Eu acho que foi onze Hum... Pode perder Opa, jumpou Jumpou em mim Jumpou em mim Quatorze Tá na vida, tá na vida Mais uma bala e morre Ah, o bot matou ele, bota fé Hum... Tá lá em cima? Pô, a gente tem que pegar uma posição boa, viu? Eles estão na posição melhor que a gente Ó, estão dando bala Estão dando bala em alguém Tem que aproveitar e sair agora, ó Epa, tá vindo? Tá vindo, tá vindo? Tem dano nele A gente vai ter que... Aqui ó, meio pra cá, ó Pra passar por baixo Eu acho que ele vai ficar na parte de cima Vai, tá tamperando Se você conseguir vir comigo aqui Eu acho que a gente mata Vou ir bem pela esquerdinha pra pegar de surpresa Aqui ó Subi aqui ó Já era, ó lá eles Tá vindo pra cá já Ó, muito dano 1 Vida Muito vida 1 Quer ir lá neles? Tá passando kit, ó Tá passando kit, ó Pego 1 É isso É ó, não é aquele caralhinha do carro Olha ele embaixo aqui ó Olha ele embaixo aqui ó Prepara pra cantar hein Prepara pra cantar Prepara pra cantar Prepara pra cantar Mata ele, mata Tá Ai ó Boa moleque Vai, só preciso de dinheiro pra comprar o me Vai O leite ainda assim é assim O mod da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé Só fé, só fé Só fé É aí sim, aí sim Eu gostei, dale Vou te adicionar aqui, fechou? É nois Tchau Tchau